Giselda começou cedo a trabalhar com carteira assinada e por isso antes dos 50 anos já tinha atingido o tempo de contribuição para se aposentar. Hoje aos 57 anos ela continua trabalhando. Fez um acordo com a empresa de táxi aéreo, onde trabalhou por mais de 20 anos como coordenadora de voo e agora assumiu a coordenação de RH. Após aposentar eu quis mudar um pouquinho o foco porque eu trabalhava dia e noite. Aí também falei, agora vou dar um tempo, vou descansar. Entre os motivos para continuar trabalhando mesmo depois de se aposentar estão questões financeiras e também a vontade de contribuir com a experiência e de se sentir útil e ativa. Eu acho que enquanto ainda tiver saúde, disposição, eu ainda tenho que continuar. No Brasil mais de um terço dos aposentados com mais de 60 anos ainda trabalha. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo SPC Brasil e a principal justificativa é a necessidade de complementar a renda familiar. Ainda segundo a pesquisa, 9 em cada 10 idosos contribuem para o sustento da casa e em mais da metade dos casos eles são os principais responsáveis pelo pagamento das contas da família. O especialista em psicologia social explica que hoje o chamado ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa, sofreu mudanças e a crise financeira foi a principal causa. Na década de 90 falava muito disso, né? A depressão por causa do ninho vazio. Hoje o ninho está cheio. Por quê? Por causa da crise financeira, os filhos voltaram para casa e aí com as dificuldades de arrumar emprego e etc. Esse pai e essa mãe ficou sendo provedor e aí eles buscaram novos caminhos para poder ajudar essa família. Em Goiás, números do IBGE de 2015 mostram que 103 mil aposentados continuam trabalhando e outros 106 mil estão em busca de emprego. O especialista explica que além do fator financeiro, existe a dificuldade de se adaptar à nova rotina. Quando você está na ativa, você acorda de manhã, você se programa e de repente você não tem mais esse tempo. E aí você tem o seu tempo interior. E aí, a partir desse momento, o que vou fazer? Então, muitas pessoas nessa faixa etária, elas vão buscar outras atividades, voltam a estudar, fazem pós-graduação e buscam outros caminhos para poder ficar melhor.